E vamos numa castração mapeada com o compasso do Rio Grande, meu parceiro! E vamos numa castração mapeada com o compasso do Rio Grande, meu parceiro! E vamos numa castração mapeada com o compasso do Rio Grande, meu parceiro! E vamos numa castração mapeada com o compasso do Rio Grande, meu parceiro! E vamos numa castração mapeada com o compasso do Rio Grande, meu parceiro! E vamos numa castração mapeada! Música E é desse jeito aqui no meu rincão, meu parceiro! Música 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 Música